Nessa aula do Photoshop agora, vocês vão aprender o uso daquelas ferramentas do Photoshop. Vou abrir o Photoshop aqui do zero. Eu estou usando a versão CS6. Tudo que eu estou fazendo vale para as outras também. É padrão. Vou lá, vou abrir uma foto qualquer. Vocês têm dois jeitos de abrir foto, gente. Vocês podem vir aqui no seu arquivo e abrir. E procurar onde está a foto que vocês querem abrir. Ou então, vocês cliquem, não é dois cliques aqui para restaurar, ou dois cliques aqui. Um clique aqui, ou dois cliques aqui, tanto faz. Para ele simplesmente diminuir o tamanho. Tira ele da frente, do raio de ação. E vá até onde tem uma foto qualquer que você queira fazer o trabalho. E arrasta para dentro dele. Está vendo? Ele vai perguntar às vezes alguma coisinha ou não. A gente nunca precisa responder isso aqui. Só dá ok. Está vendo? Ah, quem consiga fazer isso aqui? Eu faço isso na minha máquina, inclusive. Eu clico com o botão direito na foto e escolho abrir com. A minha lista aparece no Photoshop. Se é de vocês aparecer também, pode ser também. É só clicar e abrir com o Photoshop. Eu faço isso. Vocês vão abrir uma foto. Se der esse quadrinho aqui, pode abrir. Não precisa perguntar nem responder nada. Eu vou mostrar para vocês nessa aula agora. Está aqui o meu cachorro lindo, meu buterrier. Aproveitando esse safado da minha namorada. Isso é uma traição. O meu melhor amigo. Olha isso. Todo cremoso. Então, vamos lá. As ferramentas. Eu vou mostrar nessa aula todas elas para que elas servem. Então, atenção que isso aqui vocês vão usar. Torta e direita. 3x4 paulada nele. Vamos lá. A primeira delas. A mover. Quando a gente para em cima, eu dei um... Quem que eu uso para clicar um atalho? Ela é o V. E essa aqui é o M. Essa aqui é o L. Isso aqui ajuda vocês para caramba, hein? Apesar que eu não decorei ainda, mas eu sei que ajuda. A mover é... Se eu clicar aqui e mexer aqui, não acontece nada. Mas se eu criar uma outra camada aqui, eu mostrei isso na aula anterior a essa, na aula número 1. Deixa eu tirar o monitor daqui. Vou criar uma camada dele. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu tenho duas camadas. Eu quero mover o que está na tela na camada de cima, sem ser a plano de fundo. Clico nela e clico no mover, ferramenta mover. Ou ver. Olha lá, ó. É o movimentador. Tudo que vocês têm de camadas sobre uma imagem, a gente movimenta com a ferramenta mover. Eu vou clicar no plano de fundo e vou criar uma outra camada rapidinho aqui. Vou criar uma camada do nariz do cachorro. Ctrl-C, Ctrl-V. Pronto. Mover. Cliquei. Ó. Mas eu não movimento o monitorzinho aqui, por exemplo. Só se eu clicar na camada dele. Agora vai. A gente pode, na camada específica, gente, aqui está camada 1, camada 2, colocar um nome. Por exemplo, ó. Clica aqui dentro com dois cliques, no nome mesmo, e escolhe o nome que vocês quiserem. Para vocês acharem, isso aqui é até legal. Tela. Está vendo? Cliquei na tela. Eu movo a tela. Cliquei no nariz. Eu movo o nariz. Para não ter que ficar vindo aqui, vocês podem, nesses Photoshop mais novos, fazer isso aqui. Clica diretamente em cima. Não é esse que eu quero mexer. É o nariz. Se você clicar em cima dele com o botão direito, olha aí, ó. Nariz. Agora é ele que eu mexo. E aqui? Tela. Plano de fundo. Faço alterações ao plano de fundo. Aqui, alterações à tela. Aqui, alterações à nariz. Está vendo? Quero mudar, eu quero botar em preto e branco o fundo. Plano de fundo. E aí, vocês vão fazer alteração ao plano de fundo. Quero fazer alteração ao nariz do cachorro. Então, é nariz. E você vai fazer alteração ao nariz. Está entendendo, não é? Vou voltar aqui. Ctrl, Alt, Z, Z. A função, essa segunda aqui, é uma das que eu uso mais. Se não, é a que eu uso mais. É o M, é a ferramenta letreiro, é o marcador. Se isso aqui é o movimentador, isso aqui é o marcador. Para que serve isso? Para a gente marcar coisas, por exemplo. Plano de fundo. Cliquei no marcador. Então, eu marco alguma coisa que eu queira copiar ou selecionar de uma figura tal. Além de outras funções. Notem que em algumas coisas do Photoshop tem essas setinhas aqui apontando para baixo. Quando a gente clica com o botão direito, ele diz, você está nessa. É a primeira que está com o quadradinho. Mas você também pode fazer outras coisinhas que também tem nessa função. Eu marquei uma coisa quadrada. Mas eu poderia marcar aqui. Olha lá. E agora, quando eu começar a arrastar. Não. Vai ser uma coisa redonda. Está vendo? Vou marcar a cara do meu cachorro. Está marcada aqui a camada plano de fundo. Se eu marquei isso aqui e dei CTRL-C. O nosso conhecido copiar. Se eu der CTRL-V agora, eu vou colar. Olha aqui. Eu criei uma outra camada. Eu vou colocar aqui o nome dela de cara. Vamos para o movimentador. Eu vou mover o que eu fiz aqui. Olha. Entendeu, né? Mas eu não quero essa camada aqui mais. Delete. Ela está marcada? Está. Delete. Ou excluir camada. Não mostrar novamente. É bom que isso aqui nem veio mais. Nem tinha visto isso aqui. Talvez que aparecesse o quadrinho de não mostrar novamente, gente. Marca isso aqui. Você fica toda hora marcando. Exclui a camada? Sim. Tchau. Eu quero excluir a camada. Cliquei. Nariz. Nariz. Quero excluí-la. Cliquei nela. Delete. Tchau. Nariz. E a monitor? Cliquei. Tela. É ela que está marcada. Está marcada. Está marcada aqui? Está beleza. Delete. Tchau. E você vai excluindo camadas. Essa função aqui do marcador, ela tem outras coisas a fazer também. Por exemplo, a partir do momento que a gente tem uma camada na tela, qualquer, para a gente fazer alterações a ela, aumentar o tamanho dela, esticar, virar ao contrário, dobrar, tem várias coisas que dá para fazer, mas desde que aquilo ali esteja marcado. Cliquei. Quando eu clico aqui dentro agora, que fica até diferente, botão direito em cima. E essa aqui é uma das ferramentas que vocês vão usar mais no Photoshop. A opção transformação livre. Não precisa aprender essas daqui. Tem uma função? Tem, mas não é tão útil. Essa transformação livre é show de bola. clica, tudo marcadinho em volta. Aqui vocês já sabem o que fazer. Aumenta, diminui, estreita, leva de um lado para o outro, ou lá no finalzinho. Igual o Word, igual qualquer programa básico. Vira, vira, encolhe, estica. Mas eu ainda tenho aqui na transformação livre, a partir do momento que eu cliquei e escolhi transformação livre, eu agora ainda posso redimensionar, girar, inclinar, distorcer, perspectiva, deformar. Vocês vão usar muito isso aqui. Girar horizontalmente. Eu uso muito quando uma pessoa está em uma foto de um jeito, virada para a esquerda. Eu quero que ela vire para a direita. Então, é o virar horizontalmente, de horizonte. Olha lá. Virar horizontalmente. Está vendo? Eu vou trazer uma outra coisa para cá, para essa foto, para simplificar vocês. Eu vou deletar aqui o tela. Vou aqui em arquivo. Abrir. Vou abrir alguma foto que eu tenha no computador. Deixa eu ver. Essa foto aqui. Pronto. São duas fotos. Eu vou tirar essa aqui, desencaixar o que eu já falei lá que era melhor para fazer. E vou desencaixar a outra também. Tudo independente. Eu quero tirar essa coisa daqui para cá. Se eu quiser arrastar a foto inteira para cá, mover e arrasta. Soltei. Ficou. Se eu quiser... Criou uma nova camada. Se eu quiser pegar alguma coisa da outra foto para cá, aí é a nossa ferramenta de marcação. Olha aqui. Vou marcar só os olhos. Marquei. CTRL-C. CTRL-C. Copiar. Tanto faz. E vou até a nossa original. CTRL-V de colar. Esses comandos a gente tem que saber. Pronto. Está vendo? Movimentador. Mas vamos supor que agora eu queira... Isso aqui ficou muito pequeno em relação ao outro. É a hora que a gente vai ter que usar aquela ferramenta do marcador aqui. Botão direito nesta camada. Camada. Transformação livre. Vai ficar tudo marcado. A gente vai ir... Está vendo? Põe do jeito que a gente quiser. Gira para onde a gente quiser. Virar horizontalmente. Se estivesse ao contrário... Ih, mas está ao contrário a foto. Girar horizontalmente. Agora sim. Está vendo aqui? E a gente vai encaixando ao nosso gosto. Ainda assim, nós temos naquele mesmo quadro do transformação livre. O nosso redimensionar, que é o padrão. Temos o girar. Aqui também dá para girar sem usar ele. Temos o inclinar. Essas esquinas aqui do lado ajudam a gente muito. Olha aqui que legal, gente. Está vendo? Nas pontas. Está vendo? Muito útil. É imagem em 3D. Dá para fazer muita coisa legal. Nós temos aqui o... Deixa eu voltar como era aqui. O girar inclinar distorcer. O que isso aqui faz? Está vendo? Ele faz uma coisa realmente muito... Parece uma parede na frente da outra. Isso é o distorcer que vai fazer isso. Olha. Vai depender da construção do que vocês vão fazer na tela. Temos o perspectiva, que é um fundo. Na verdade, todas são um pouco parecidas, mas vai ter uma atividade já já. Vocês vão entender porquê. E tem essa aqui que é muito legal. Eu uso muito. O deformar. Ele vaza tudinho aqui. Assim, olha. E aí, vocês vão fechando um pedaço separado do outro. Está vendo? Aqui, olha. Ele move toda uma figura. Está vendo? Ficou uma geleia. Você vai mexendo, vai esticando uma coisinha mais para cá, uma outra mais para lá. Está vendo? Esse aqui eu uso muito. E depois, para juntar isso aqui tudo, gente. Vocês clicam no movimentador aqui. Ou dá Enter. O Enter já salva direto. Pimba. Se não fosse isso que eu tivesse feito, transformador, transformação livre, deformar, troquei, troquei. E quando eu clicar aqui no mover, ele vai perguntar se quer aplicar isso aqui ou não. Aplicar. Dá Enter, então, que é mais fácil. Essa é a função do movimentador aqui. Vocês vão ter muita coisa que eu vou fazer com ela, que vocês vão ver nas próximas aulas. Essa ferramenta laço, vou deletar essa camada nossa aqui. A ferramenta laço é muito útil também, gente. Muito, muita coisa. São três laços aqui. A laço comum, laço poligonal e laço magnético. Vou passar as três. Ferramenta laço comum, a gente clica e segura e tira alguma coisa de algum desenho. Vou tirar a orelha do cachorro. É só vir desenhando assim. Seguro o mouse, clico e segure e fecho. Quando você encostar no final aqui, ele vai marcar. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Criar uma camada, movimentador. E uma outra camada. É a orelha. Isso aqui é tão somente a função que o nosso marcador fazia mesmo, só que de mão livre. Eu aqui posso não só pegar um desenho quadrado ou redondo. Eu contorno, laço. Eu contorno toda uma figura com os seus contornos. Está vendo? Bem certinho. Um mouse agora bom. Vai bem. Obrigado. Olha lá. Está vendo? Ctrl-C, Ctrl-V. Olha lá. Será que foi daqui que tiraram o nome daquela pessoal do vagabundo lá? Está vendo aqui? Ctrl-C, Ctrl-V. Deletar. A outra é a laço. Botão direito. Laço poligonal. Eu não vou desenhar em mão livre. Eu vou clicar. Fica uma bolinha. Conforme eu vou mexendo o mouse. Eu soltei já o mouse. Eu não estou clicando segurar nada. Eu só cliquei e soltei. E descliquei. Você vai acompanhando um contorno. Normalmente em linha reta. E dá um clique. Cliquei. Dei um cliquezinho só. Outro clique. Aqui é para você já pegar um contorno. Geralmente figuras mais quadradas. Com uma exatidão muito maior do que a que você não conseguia fazer. Com o seu mouse lá desenhando na laço livre lá em cima. Olha. Pegando. Pegando. Ah, mas o que acontece quando eu chego no lugar que já não dá mais para ir? No teclado de vocês tem a tecla Space. Que é a que dá espaço. Quando eu clico no Space. Vira essa mãozinha aqui. Tudo no Photoshop. Quando você clica no Space. Vira isso aqui. Para eu não cortar o que eu estou fazendo. Eu clico no Space. E agora. Eu posso movimentar alguma coisa em algum lugar. Por exemplo. Vou aumentar aqui. De propósito. Eu quero pegar o olho dele. E quero pegar também a orelha. A orelha está fora do desenho. Eu vou marcar aqui. Laço poligonal. E agora eu vou lá para a orelha. Não tem como eu ir. Space. Agora tem. Eu clico. No mouse seguro. Olha. Soltei. Beleza. Solto o Space. Continuo de onde eu parei. Está vendo? E vou pegando. E vou pegando. E vou pegando. Agora eu quero ir lá para o outro lado. Do nariz. Não dá mais. Space. Clica no mouse segura. E vamos para lá. Solta. Está vendo? Eu não estou fazendo nada. Eu soltei o mouse com as duas mãos. Vou mexer agora. Sem clicar em nada. Está solto. Ele só dá um ponto quando a gente dá um clique. Cliquei. 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 E como que junta isso aqui depois? É quando a gente encostar essa linha aqui. Lá onde a gente começou. Eu comecei aqui. Quando eu encostar o ponteiro cá na ponta. Ele vai virar a bolinha. Olha lá. A bolinha. Sem bolinha. Com bolinha. Clicou. Aí ele junta aquilo que eu contornei. Se eu quisesse contornar o olho do cachorro tão simplesmente. Cliquei. 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 Quando eu juntar aqui. Olha lá a bolinha. Copiei o olho do dormiogo. Está vendo? Está vendo? Se eu quisesse pegar só a unha. Cliquei. 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 Está vendo? Eu estou contornando e clicando. 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 E pimba. Cliquei. Fechei a unha. Marquei a unha. Eu posso copiar e colar. Ou fazer uma alteração de cor. Ou o que seja. Isso será feito só até esse negócio que eu marquei. Assim. Aqui tem uma cor. Cor de rosa. Menina que fica usando essas coisinhas de rosa. A mulher é um negócio muito bom. Por exemplo. Eu quero trocar esse rosa aqui. Cliquei. Começar do zero. Dois cliques. Cliquei. Cliquei. Aqui é mais fácil para contornar. Porque eu já estou pegando um desenho meio reto. Posso passar direto aqui por cima. Clicar lá na frente. Aqui já é mais um pouco difícil. Aqui. Beleza. Fechei o desenho. Se eu for fazer alguma mudança agora. A mudança. Mesmo eu não tendo criado camadas. Ela será feita só onde eu marquei. Olha lá. Eu não marquei em volta. Aí você vai dizer assim. Beleza. Mas eu quero marcar o que está em volta. Não o que está aqui. Eu quero, por exemplo. Eu quero fazer uma função que é. Vou botar aqui. Eu quero marcar o cachorro. Vou botar aqui o nosso laço. Poligonal mesmo. Eu quero marcar o nosso cachorro aqui. Vou clicar mais ou menos rápido. Para adiantar a aula, gente. Eu circulei o cachorro. Fechou aqui o quadrinho. Aqui, com ele marcado, eu faço alterações a ele. Mas se eu quisesse fazer alterações ao invés dele. Fazer ao que está fora. Tem essa função aqui. É só clicar agora com o botão direito. E escolher isso aqui. Que é bem legal. É bem usual também. Selecionar o inverso. Parece que não mudou muito. Mas parece. Agora o cachorro não está marcado. Quem está marcado é em volta. Olha agora. Olha lá. E o cachorro fica. Essas ferramentas vocês vão usar muito. Muita coisa. Cancelar aqui. Vou voltar aqui. Vou passar a última aqui. A última, então, é muito legal. Vou aumentar aqui o nosso desenho. A última laço é a laço magnético. Cliquei. Tem aqui o negócio de difusão tal. O que o laço magnético faz? Eu vou dar um clique. E eu vou simplesmente andando com o mouse. Sem clicar em nada. E ele vai agarrando. Vai tipo colando. Ele tem uma coisa que vai puxando ele. É uma linha de algum desenho. Para poder ele se achar. Então, a gente vai passando assim. Conforme ele vai criando aqueles quadradinhos. A gente vai seguindo. Se ele pegar uma cor muito próxima. E der uma saidinha para o lado. A gente volta um pouquinho. E dá um clique. Um clique. Vou voltando. E agora acabou? Space. Arrasto. Continua. Eu vou andando. Ele vai pegando. Eu estou andando aqui. Estou torcendo que ele vá para o lado. Para eu poder mostrar o que eu estou falando. Não pegou. Então, clica. Clica. Você pode ir vindo e ir clicando. Se quiser facilitar o seu serviço. Isso aqui já é uma marcação. Muito mais precisa até do que a poligonal. É bom para pegar contornos de pessoas. De cabelo. Coisas que tem formas normalmente arredondadas. Ele vai. Eu vou passando simplesmente. Ele vai pintando aquilo ali. Ele vai agarrando nos contornos. É até estranho de entender como isso aqui funciona. Olha. Aqui ele vai passar exatamente no contorno. E se ele sair. Eu volto um pouquinho. Você vê que eu vou andando. Para o lado ele vai até caindo. Parece uma corda caindo em cima do contorno. Olha lá. Olha que estranho. Beleza. Agora vai aqui. Isso aqui é para você pegar uma coisa com mais precisão. Quando você fechou até a ponta que você queria. Ele vai dar a bolinha. E você marcou. A outra ferramenta é a varinha mágica. Aqui também tem outras opções. Mas normalmente varinha mágica. Essa aqui é a mais legal. A varinha mágica ela pega cores. Se eu quiser marcar o rosa. Aqui. Clico. Ele marca só o rosa. O preto. Só o preto. 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 Laranja. 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 Tem um cara maluco lá em Niterói. Que você passa na rua e fica gritando. Laranja. Um velho desgraçado. Branco. Está vendo? Meio branco. Minha coxa está tão suja. Preto. Mas eu quero pegar. Eu quero pegar esse preto aqui só. Eu quero pegar esse rosa aqui. Eu quero pegar a pele da pessoa. Mas não está pegando tudo. Por que isso acontece? Ou então está pegando coisas a mais. É aqui na tolerância gente. A tolerância vocês tem que entender como funciona. Para se sair bem em Photoshop. Eu vou clicar no branco aqui do cachorro. Nota que ele pegou bastante coisa branca. Mas não pegou tudo branco. Ainda tem um pedacinho que ele não pega. Que se eu clicar nele e não pega. Aí é o outro. Ou então, por exemplo. Eu cliquei aqui e ele passou direto. Pegou a patinha do cachorro. Está vendo? Eu não quero que ele pegue tanta coisa assim. Eu quero que ele pegue. Ele tem uma... Um poder de conseguir pegar mais ou menos coisas. Aqui no tolerância. 32. Por exemplo. Cliquei aqui. Ele veio até aqui e parou. Se eu colocar aqui. Vou rodar o scroll do mouse. Ou digitar ou aumentar. 77. Muita coisa. Pode botar quanto você quiser. Vou clicar do mesmo jeito. Olha como ele vai pegar muita coisa. Foi direto. Está vendo? Passou. Foi lá na patinha. Pegou um pouco da roupa. Mas se eu colocar, por exemplo, 10. Olha agora. Só um pouquinho. E se eu botar menos ainda? 4, 3, 2. Olha agora. Só um pouquinho. Mais um pouco. Já pega mais. E mais um pouco. Já pega mais. Como que a gente vai marcando coisas? É assim. Clicando e pegando. 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 No teclado de vocês. A tecla shift. Olha o maisinho lá. Vou dar um zoom. A tecla shift. Você vai somando coisas. Deixe ela apertada e vai clicando. Ele vai continuando. Pegando. Para completar aquilo tudo que você queria. Está vendo? Cliquei. Cliquei. Peguei. Está vendo? A tecla alt é o contrário. Ela é com menos. Então, você pegou um tantão de coisas. Você quer vir depois tirando. É o alt. Não é o shift. Alt. Olha o menos agora. Viu? Aí eu vou tirando, tirando. Selecionando o que eu não queria. Tem uma relação muito grande entre os tirar e ir pegando coisas com a nossa tolerância. 40. Olha agora. Já pegou quase que tudo. 60. Olha agora. Pegou até um pouco de fora aqui. Porque eu não queria. Aí passou a tolerância demais. Está pegando muita coisa além. E com menos. Já não pegou tanto. Mas ainda pegou. E com menos tolerância. Agora já não pegou nada do colchão, por exemplo. Só o que eu queria. Shift. Shift. Passou um pouquinho. Então, é alt. Tira. 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 Vocês vão entender isso aqui com o tempo. É bem legal de fazer. Eu vou fazer várias coisas que vão usar isso aqui. A ferramenta cortar. Vou tirar tudinho aqui. A ferramenta cortar é básica. Todo programa tem isso. Peguei uma foto que eu quero tirar. Eu quero diminuir o que está em volta. Tirar pessoas que estão nela. É o cortar. Clica. As outras aqui não precisam de muita importância. Mas tem utilidade também. Depois com o futuro vocês podem usá-la. É mais essa aqui mesmo. O nome dela é corte demarcado. Clica. Olha o ícone. Ficam essas coisinhas em volta. Aqui também. Vocês já deveriam saber o que é para fazer. Eu quero diminuir aqui um pouco. Eu quero diminuir aqui um pouco. Eu não quero pegar a parte de cima. Eu não quero pegar a parte de baixo. Está vendo? Você vai diminuindo o que você quer para o lado que você quer. E terminou. Você dá Enter no teclado. Pronto. Agora a nossa foto. O movimentador aqui. Para desmarcar. A nossa foto na verdade é só isso aqui. O que tinha em volta não tem nada. Eu fiz isso esses dias. Deixa eu voltar aqui. Ctrl Alt Z. Arquivo. Abrir. Vou abrir uma foto aqui. Que eu mexi esses dias e fiz isso. Arquivo da internet. Uma foto lá do pessoal da equipe. Lá onde eu faço Jiu Jitsu. Aqui. Se aparecer alguma coisa dá ok. Essa foto aqui na verdade. Ela ia embora. Quem tirou a foto. O cara fotógrafo profissional. Ele pegou aqui. Que beleza. Metade da foto pessoal que interessava. Metade da foto parede. Realmente é muito perto. Eu cliquei na ferramenta corte. E arrastei até aquele. Tirei aquele pedaço que não interessava. E dei Enter. Pronto. Clica no marcadorzinho. Fica só o que eu quero. Salvo isso daqui. Pode até salvar em cima da outra depois se quiser. E tiro aquele espaço que não interessa. A foto ficou bonita aqui. Mas tem um telhado cheio de buraco aqui. Que ficou feio pra caramba. Cortar. E desce um pouco. Sobe um pouco. É o gosto de vocês aí. Pra baixo. Pra cima. Quando você dá Enter. Ele faz aquela função. Pimba. Olha lá. E aí pra tirar essas coisinhas de volta aqui. É só clicar no marcadorzinho aqui. Que ele vai cortar isso aí. É. Tá vendo? É isso aqui. É a função do cortar. Deve salvar. Não. A outra função. A outra função, o contra-gotas, é muito útil pra quem vai pintar alguma coisa. Por exemplo. É. Eu vou aumentar aqui. Eu quero pintar. É. Esse rosa aqui. Eu quero pintar o branco. Mas eu não sei exatamente a tonalidade exata desse rosa. Aqui tem um rosa que é mais claro. Aqui tem um que é mais escuro. Aqui já é branco. Aqui é preto. Laranja. Só que não é um laranja, né? Um preto nenhum. Não tal cor tal. Mas é uma cor seca. É uma cor que tem várias nuances. Pra explicar isso aqui melhor, eu vou tentar encontrar aqui no meu computador um desenho. Ah, aqui tá ótimo. Um desenho aqui dá uma cor-braitão aqui. Vamos lá. Marrom, cor seca, verde, cor seca. Eu vou clicar no conta-gotas. Aqui tem um atalho que é o I. Se eu não me engano, é o I mesmo. E vou clicar no marrom. Pronto. Ele me diz, ó. Isso aqui é marrom dessa cor exata aqui, ó. Ele me diz aqui nessa lista interminável, que tem muita cor depois. Eu vou mostrar. Agora, isso aqui é um marrom. Isso aqui é um verde, branco, vermelho. Pra que serve isso aqui, ó? Porque eu quero pintar, por exemplo, eu quero pintar a cobra da cor da folha. Ah, eu quero camuflar a cobra. Então, o que eu faço? Eu clico nesse verde aqui. Beleza. O computador já sabe que eu quero pintar alguma coisa com esse verde exato. Eu posso marcar agora, por exemplo, a nossa cobra. Lembra da varinha mágica? Ó, eu vou clicar. Ctrl, Shift, mais, mais, mais. E vou clicando. Ó, cliquei e marquei a cobra toda, ó. Beleza. Vou no nosso pintador, que aqui eu já vou dizer pra vocês esse aqui, ó. Ferramenta pincel, mas pro lado, ferramenta lápis. É o que interessa pra gente. O pincel dá uma pintura mais suave. Ele não tem aquele contorno seco, duro, mesmo igual o do lápis. É só isso. Mas a função dos dois é um pouco parecida. Lápis ou pincel, tanto faz. Esse opacidade é pra gente, por exemplo, quiser pintar mais ou menos. Ah, o que que tem aqui pra... eu não tô conseguindo enxergar o que eu vou pintar. O porquê que isso acontece? O conta-gotas, vocês já sabem que eu marco cores. A cor próxima pra eu saber qual é. E a ferramenta lápis ou pincel, quando a gente clica, ele entra num tamanho qualquer. Que a gente aumenta clicando com o botão direito em qualquer lugar da tela. Aqui é fácil, hein, gente? Entra o menuzinho de opções do lápis ou do pincel. Eu vou escolher pincel, ó. É uma bolinha. Ah, cara, essa bolinha... eu ficar pintando aqui de pouquinho em pouquinho é muito chato. Clica com o botão direito em qualquer lugar. Tamanho. Clica. 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 Tá bom. Tá vendo? Como isso aqui tá marcado, o que eu clicar aqui, só vai clicar aqui dentro. Porque tá marcadinho, piscando. Olha lá, ó. Mas você nota que eu tô clicando, 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 clicando. E vai pintando, pintando, pintando. Se fosse com a ferramenta lápis, vou voltando aqui. Já com a ferramenta lápis, não, isso aqui é pinta de uma cacetada só. Ferramenta lápis. Vou clicar com o botão direito pra aumentar o tamanho, posso arrastar, posso clicar, tanto faz. Quando eu clico aqui dentro, ele pinta na cara mesmo. Pimba. Ó, direto, ó. Vendo? Esqueci de marcar aqui. Zé, 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 zé. Eu vou marcar, por exemplo, aqui o nosso tronco. Tronco, tronco, aqui. Vou pintar. Ferramenta lápis. Posso escolher uma cor aqui também, óbvio. Vou pintar o tronco de amarelo. Eu vou passar direto, ó, uma passada só. Vup! Pintei o tronco. A ferramenta pincel já não é assim. Ó, ela vai pintando de pouco. Eu tenho que dar tipo camadas e tinta. E essa opacidade é muito usada no Photoshop. Eu vou mostrar como é que é agora. Eu vou marcar aqui, por exemplo, uma cobra. Tal, tal, tal. Não, cliquei aqui, 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 aqui. Vou pintar a cobra de, por exemplo, vermelho. Eu estou aqui com uma pincel, ferramenta pincel, ferramenta pincel. Vou diminuir um pouquinho aqui. Tá bom. Pode girar o scroll do mouse também, se quiser, gente. Eu estou com uma opacidade e um fluxo de 100%. O que me dá isso aqui, ó. Mas se eu fosse diminuir isso aqui para 50% e isso aqui para 50%, o que acontece? Ó. E se eu for diminuir muito ainda? Eu uso, geralmente, 20 e pouco. Olha agora, ó. Eu tenho que ficar passando isso aqui muitas e muitas vezes até pintar. A gente tem que saber isso daqui. Para a gente não fazer... Se a gente quiser trabalhar profissionalmente o Photoshop, Se a gente for marcar aqui sempre 100% de todas as funções, Fica muito bruto o efeito, gente. Já dá de cara uma bandeira muito grande. Vai ser cruz, mas ficou um corte muito feio. Eu pego o pessoal na rua aí. Esse negócio de não entender das funções de opacidade. Você vai apagar uma coisinha aqui para ficar com a cor igual a outra. Se você tiver com isso aqui em 100%, Vai pintar direto. Você vai ficar muito feia a borracha. Já com a opacidade pequena, quanto menor você diminui mais, vai ficar perfeitinho aquela coisinha ali. Vou abrir uma outra aqui. Salvar? Não. Por exemplo, eu vou pegar um pedaço aqui do pelo do cachorro. Ctrl-C, Ctrl-V. E vou colocar para cá. Está vendo? Mas se eu vier aqui na ferramenta borracha, Que na verdade é apagar, tem a letra E. A borracha tem o tamanho igual do pincel, que a gente clica. Está vendo? 100% do fluxo. Olha o que acontece quando eu passar aqui. Está vendo? Chega e fica feio. Um corte seco. Vai ficar aquela do desenho. Mas se eu for diminuir o fluxo ali. Vou dar um zoom para vocês verem melhor aqui. Se eu clicar aqui no fluxo. Se eu colocar, por exemplo, um número mais baixo. Eu vou vir pintando agora. Vocês vão ver que eu vou fazer um efeito agora profissional. Ele vai quase que se mesclar ao pelo do cachorro. No caso, o desenho que a gente estiver usando. Estou dando uma pintura muito sutil. Estou simplesmente apagando de levinho. Está vendo? Aqui também. Olha como é que fica muito mais certinho. Estou juntando. Para que eu uso muito isso daqui? Quando eu vou fazer montagem de foto, o pessoal gosta das montagens de foto que eu faço. Eu pego o pescoço de uma pessoa, de uma cabeça. E coloco na cabeça da outra pessoa. Mas a pele da pessoa, a cor da pele da pessoa, não é igual a da outra. Isso é lógico. Então, eu coloco uma cabeça sobre a outra, um braço sobre o outro, um braço no corpo, uma pele, uma pessoa abraçada com a outra. E para fazer aquela junção, ou seja, aquela linha que junta uma montagem a outra, uma camada a outra. Eu clico na borracha e vou no nível baixo. Eu vou simplesmente passando, passando, passando. E aquilo vai juntando, juntando, juntando. Vocês estão vendo aqui como é que está juntando? Olha só. Aqui, no máximo. Máximo. Olha agora. Dá para ver aqui que não tem nada a ver isso aqui. Se eu clicar, vai até uma bola. Está vendo? Não é legal. Mas com o mínimo, isso serve para pintar lá no pincel, serve para usar a borracha. A função daquelas coisas. Agora, com isso aqui, que vai de pouco em pouco, eu consigo diminuir ao mínimo possível. E fazer com que aquilo ali seja uma coisa profissional. Olha agora. Ninguém diz que esse pelo estava aqui. Isso aqui não existe. Olha aqui. Perfeito. Aqui está um pouquinho diferente. Não tem problema. Já está mesclado. Nunca que ninguém vai dizer que isso daqui não veio até aqui, gente. Nunca. Está vendo? Eu quero, por exemplo, colocar um cachorro que tem um olho no nariz. Olha que beleza. Cliquei na camada dele. Marquei. Não importa com qual ferramenta for. Pode ser o laço comum. Circulei. Ctrl-C, Ctrl-V. Movimentador. Coloquei um olho. Um olho. Deixa eu tirar essa camada aqui que está me atrapalhando. Vou colocar um olho na testa. Está vendo? Ou o olho dele mais embaixo. Ou aqui na boca. Ou o olho no nariz. Só que eu tenho que tirar essa coisa feia aqui em volta. No comum com a borracha com 100%. Não vai me adiantar em nada. Olha. Corte bruto. Seco, aberto. Bruto igual o pessoal lá de onde eu faço Jiu-Jitsu. Mas se eu usar no mínimo uns 20 e poucos mais ou menos, 30, não mais do que isso, eu vou conseguir fazer uma coisa muito mínima. Dá até mais trabalho, mas tem que ser feito assim. Mas olha como é que eu vou apagando de pouco e vou mesclando aquilo ali de um jeito. Está vendo? É isso aqui que é a função que vocês têm que entender do diminuidor. Não vai fazer aqui não, já está demorando muito. Vou cancelar isso aqui e vou passar para as outras de novo. A função carimbo é muito útil. O que ela faz? Ela faz uma coisa parecida com essa aqui, com a autocorreção. Então, eu uso mais a carimbo. Deixa a carimbo comum mesmo, não é carimbo padrão, é comum. O que a carimbo faz? Na tela tem a opacidade também, que eu digo. Está vendo? A gente nunca pode usar essas coisas no máximo, porque não fica legal. Eu, por exemplo, eu tenho aqui no cachorro um pelo preto, um pelo laranja e um pelo branco. Eu quero que venha mais laranja para cá, mais branco para cá, mais preto para cá. Vou aumentar um pouco aqui, botão direito. Está vendo? Posso escolher o tipo do pincel. Em todo lugar tem isso aqui, pincéis quadrados. Vou explicar depois, senão é um futuro aula. Se eu estou com o plano de fundo marcado e com a carimbo marcada, eu vou clicar no Alt, vira um alvo. O Alt é o que faz ele criar um alvo. E agora o que eu faço? Clica no Alt e dá um clique. Pronto. Solta. Eu vou andando até onde eu quero continuar e ele vai parar ali e vai dizer, você quer pintar esse pedaço com aquela cor que está lá, porque você deu um Alt lá no alvo. É só você vir pintando. Nota que lá em cima me acompanha, ó. Olha lá. E eu vou pintando aqui com as cores do Alt de lá. Se eu usasse muita força na nossa opacidade, ainda não ficaria legal. Vai ficar uma coisa muito bruta, ó. Cliquei aqui, Alt. Cliquei aqui embaixo e vai pintar mesmo. Vai ficar uma coisa bem forte. Não vai ficar legal. Branco. Olha o brancão aqui, ó. Está vendo? Mais branco. Alt. Cliquei. E com a opacidade mais baixa, o nível depois que vocês escolhem, Alt. Aqui agora já vai de pouquinho em pouquinho, vai fazendo uma coisa muito perfeita, ó. Muito perfeita. Se você consegue com essa ferramenta, então, fazer qual função aqui? É... Uma pessoa que tem uma mancha de pele, mas a pele que está em volta é boa. Aqui tem uma mancha. Então, você vai clicar naquela pele boa e vai vir apagando de pouquinho a mancha. Isso para quem trabalha com correção gráfica é fundamental. Olha o que eu estou fazendo, ó. Viu? Eu tirei uma... Vamos supor, uma mancha de pele. Aqui está certinho. Aqui está meio borrado, ó. Está escuro. Clica aqui. Solta tudo. Vai até onde você quer e vai clicando e pintando. Você vai tirando aquela coisa ali e colocando com o que está lá onde você quis. E vai andando. Agora eu quero aqui o rosadinho aqui do nariz do meu cachorro, ó. Cliquei, segurei. Alt. Cliquei. E agora aqui não está rosado, ó. Mas aí que eu paro aqui, já fica um pouquinho, ó. Eu vou fazer esse rosado daqui de onde eu escolhi e vir para cá. Alteração um pouquinho lá na cor. Não vai dar tanta bandeira para quem vai ver. E vou fazendo. Está vendo? Vocês vão ver eu fazer vários trabalhos com essa técnica aqui de marcar. Então, é bom que vocês aprendam isso aqui. A função do carimbo. Ele marca um desenho em algum lugar para que a gente possa vir pintando com aquela cor que está lá. Essa aqui, o pincel do histórico. Eu não sei para que serve, então eu não vou dar importância. Mas deve ser realmente uma coisa muito útil, porque eu nunca usei. A ferramenta borracha. Eu já expliquei há pouco. Mas é o que apaga coisas na frente de coisas. Tem aqui uma camada nova. Ah, por exemplo. Arquivo. Abrir. Vou colocar aqui o nosso olho aqui. O olho da galinha. Eu quero colocar o olho da galinha lá no cachorro. Arrastei. Movimentador. Arrastei para lá. E pronto. Posso jogar isso aqui fora. Já não me interessa mais. O que eu queria está lá. Eu estou mexendo a galinha, porque ela está na camada galinhazinha aqui na frente. Diferente do plano de fundo. Olha. Eu quero colocar o olho da galinha aqui no olho do cachorro. Epa. Botão direito camada. Eu vou tirar o olho da galinha. Mas eu não vou tirar muito bem feito, não. Vou só dar uma contornada mais ou menos aqui. E vou dar ctrl-x de recortar. Posso dar ctrl-v de colar. E movimentador. A borracha cai bem nessa hora, gente. Borracha. Borracha. Deletar. Mas está apagando tanto de pouquinho. Ah, aqui não. Aqui já vale a pena aumentar o fluxo para 100%. A borracha é tão somente isso. Eu quero pegar mais precisão no apagão. Aumenta aqui o nosso movimentador, gente. Está vendo que lá fica um quadrado lá dentro? A gente pode clicar nesse quadradinho aqui. E levar para onde a gente quer. A gente pode aumentar muito para pegar um pedaço. E depois voltar o desenho. Estou pegando agora muita coisa. Está vendo? Estou tirando todo o contorno. Ah, mas eu poderia, fazendo exatamente nessa situação aí, usar a varinha mágica, que é a que pega a cor diferente da outra? Pode. Marquei tudo. Delete. Está vendo? Esse pretinho aqui. Delete. Marquei o branco. Marquei o preto. Marquei o preto. Vou fazer alterações só ao preto. Só ao branco. Só ao preto. Desmarquei e cliquei fora. Ou a borracha. Mas a borracha é um apagador. Simples. Básico. Vocês vão usar para isso aqui. Tem os níveis dela. A borracha, ela geralmente é usada para fazer outras coisinhas que são mesclagens. Mas olha só. Vou voltar. Movimentar. Aumentar. Aumentar. Tudo o que a gente já passou ainda agora. Transformação livre. Está vendo? Transformação livre. Enter. Mover. Aumentar. Está vendo? Está vendo? Duas camadas. Três camadas. Vamos lá. Próxima função. Que é essa ferramenta degradê. Não me serve para nada. Próxima função. Ferramenta desfoque. Aumentar aqui o tamanho. Botão direito. Desfocar. Geralmente é uma coisa que realmente é muito útil. Para não dizer o contrário. Então, eu também não uso. Eu não sei por que se desfoca alguma coisa. Mas olha só. É o que a gente vê naquelas fotos. Que fica uma pessoa na frente. Quase que muito aparecendo mesmo. Mas as pessoas lá no fundo. Você vê que parece que a pessoa está distante. Elas não saíram bem na lente da foto. Está vendo? Que eu estou desfocando o meu cachorro. Tem uma ferramenta lá na frente. Que faz isso. Não precisa dar importância para essa desfoque não. Ela é útil às vezes quando fica um pixel muito forte. Então, a gente vai desfocando para dar uma enganada. É o popular engana trouxa. A gente usa muito isso aqui mais lá na frente. Estou voltando, voltando. Ctrl Alt Z, 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 Z. Tirar isso daqui. Tchau. Daqui também. Tchau. Essa ferramenta aqui, gente. Ela é legal. A sub-exposição e o contrário dela. A super-exposição. Que é? Está muito escuro aqui. Eu fiz um efeito aqui para enganar. Mas ficou muito claro. A foto de antes estava muito diferente. Mesma coisa, gente. A exposição. Vou botar em 100%. A mãozinha. Faz isso aqui. Pinta de preto. A bolinha. Pinta de branco. 50%. Vou botar 100%. Vou aumentar o tamanho. Estou pintando. Mas está pintando muito. Muito forte. É porque está em 100%. Se eu quiser botar 20%. Eu vou aumentar a claridade de alguma coisa. Mas bem pouquinho. Isso aqui é útil para você fazer com que uma foto tenha a mesma tonalidade de cor da outra. Vou escurecer agora. Cadê? Vou escurecer a outra. Vou botar aqui um. 20. Vou botar aqui. 10. 9%. 10%. Pouca coisa mais que 10. Eu vou pintar isso aqui de preto. Mas muito pouca coisa. De pouquinho em pouquinho. Eu consigo um nível muito bom. De aproximação com alguma foto que eu esteja trabalhando. Ou com algum pedaço que eu esteja trabalhando. Está dando para ver a diminuição de cor? É isso. Vou fechar. Vou voltar. Outra ferramenta que vocês vão usar é a T de texto. Que pode ser um texto tanto na normal quanto na vertical. Essas outras aqui não precisam dar muita importância não. Mas tem função obviamente. Mas o T normal a gente clica em qualquer lugar. Vai ficar piscando aquele negocinho ali. Que a gente pode escolher o tamanho do texto ou mudar depois. Mas sai escrevendo. Camada diferente. E depois para trocar isso daqui. Toda vez que aqui for um T de texto. E a ferramenta texto estiver marcada. Quando a gente para o nosso mouse. Fora do raio de ação. Some isso aqui. Aqui eu faço coisas. Aqui não. Aqui sim. Aqui não. Eu vou fazer uma alteração a esta letra. É letra verde. Não gostei. Então eu vou parar aqui. Quero colocar letra branca. Ih, peraí. T. Parei aqui. Quero colocar letra branca. Já está branco. Eu não quero. Quero trocar. Quero colocar letra verde, azul, rosa. Tanto faz. Marca o T. Para poder ter a cor que você quer. T. Arrasta. Aqui. Arrasta. Vermelho. Vermelho. Movimenta com o movimentador. Não é esse aqui. Não é o Word. Não precisa ficar dando Enter para poder descer ou não. O cachorro com o olho feio. E para fazer outro texto diferentemente desse. Por exemplo, eu posso aqui. Conseguir uma letra, um tipo de letra. E outra em cima. Vou botar aqui o nome de. Azarab. Vou aumentar o tamanho. Movimentador. Transformação livre. Vocês já devem saber o que é isso. E aqui o meu William vai ser diferente. Então não adianta eu escrever aqui. Tem que clicar em camada. Plano de fundo. E fazer outra fonte em outro lugar. Pimba. Outro T. Aqui eu vou botar o meu nome. Vou trocar o nome. E agora temos. Uma letra. Uma fonte. Que é a letra do computador. E temos outra. São diferentes, gente. Está vendo aqui? Camadas diferentes. Com textos. Está no mesmo. Mas eu vou trocar só o William. Está vendo aqui? Quando a gente clica na camada T. Aparece cá em cima o nosso. Tipo de fonte. Grossura. Centralizar. Tamanho. Cor. Essas coisas. Eu vou clicar aqui. E posso escolher. Um tipo já diferente de letra. Que já vem dizendo aqui do lado como que ela é. Aqui é o nome dela. Aqui como que ela fica. Está vendo? Letra deitada. Letra não sei o que. Sampler. Olha lá. Ou eu posso tão simplesmente. Clicando no nome. E clicando na T. Apareceu? Vim colocando para baixo no teclado. Ou para cima. E ir vendo em tempo real. Qual que eu gosto mais. Tem que ter nada a ver. Olha lá. Gostei disso aqui. Beleza. Vou trocar o estilo da de cima. Do nome. Então, eu clico no nome. Estilos. Pronto. Letras. 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 Vou passar isso aqui já já em letras especiais. Está vendo? Olha lá que legal. E maneiro. Movimentador. Cliquei no botão direito. Azarado. Está vendo? Olha que beleza. Profissional. São independentes uma da outra. Está vendo? Aqui não tem nada a ver com plano de fundo. Essa é a função letras. Como que se escreve uma letra de baixo para cima? T. Putão direito aqui. Vertical. William Azarado. É. O. Lindão. Está vendo? Estou escrevendo de cima para baixo. Aumenta com o nosso navegador. Olha lá que beleza. Está vendo? Como que se faz mudança as letras? Quando a gente está no T. Vou clicar aqui por exemplo no nosso. É. Azarado. T. De texto. Está vendo? Quando eu clico no T aparece aqui também isso aqui. É. Texto. Criar texto distorcido. Clica. Não está em nenhum. Mas poderia estar em algum. Vou tirar da frente. Eu marquei ali a camada azarado. Então vai ser a essa aqui que eu vou usar. O T está marcado. Olha aqui gente. E aqui tem as mudanças. Para aquilo ali. Muito legal. Dá para fazer muita coisa aí. Viaja a mente de vocês aí. Está vendo? E esse aqui? O que ele faz? O que ele faz desse aqui? 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 Está vendo? Esse aqui. É. Está bem chato. Olho de peixe. Está vendo aqui? Olha lá. Vocês mudam o gosto de vocês. Dá para fazer muita coisa legal na ferramenta de texto aqui. Essa aqui. Ferramenta marcadora. Eu não. Seleção de marcação. Não sei o que é. Não me interessa. Isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa. O zoom é. É Z. Só apertar o Z que você vai. Vai dar zoom aqui na tela. Z. Zoom. Clica. 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 Que é isso aqui. Então eu uso por aqui também. Então não me incomoda. O Z não precisa saber. Aqui também não precisam dar muita importância. Tem utilidade. Mas não para a gente. Porque a gente vai usar em casa. É. Deem importância para as ferramentas que vocês vão usar mais no Photoshop. As ferramentas são o movimentador para mover coisas na tela. A marcação. Para marcar e fazer alterações. E a principal. Transformação livre. Que é o que muda muita coisa. A gente vai usar muito inclusive. A laço. Que é a magnético. E a poligonal. E a outra. Tanto faz. A varinha mágica. É muito útil. Para marcar cores. De alguma coisa. A conta gota. Se quiser pegar uma cor parecida de algum lugar. A cortar. A cortar. A ferramenta pincel e lápis. A gente usa muito para pintar coisas. Carimbo. Para pegar uma coisa daqui. E pintar igual. Aqui. Borracha. Para apagar coisas que a gente não gostou. A mãozinha aqui. Para pintar de mais claro. Ou de mais escuro. Ferramenta texto. Para colocar texto. As outras. Não precisa da importância. Então é menos coisa para vocês decorarem. E depois eu passo todas. Vou voltar na próxima aula agora. Dizendo a função dos filtros. O botão filtros. Tudo que tem aqui de legal. Vou passar para vocês. Na próxima aula. Então. Até já. Tchau. 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 Obrigado.